Ao comprar um eletrodoméstico, você observa se ele tem o selo de segurança do Inmetro? Pois a partir deste ano, uma portaria obriga as lojas a vender somente produtos certificados. Do ferro de passar roupa, a batedeira, da chapinha de alisar cabelos ao liquidificador, mais de 140 tipos de eletrodomésticos agora devem ter o selo do Inmetro para serem expostos nas lojas. Significa que o produto foi ensaiado em laboratórios, passou pelos testes previstos na legislação vigente, minimizando assim os acidentes de consumo. A norma que passou a valer no início deste ano, obriga todos os varejistas a comercializar somente produtos com certificado. Quem vender eletrodomésticos sem o selo pode ser mutado. O valor daquelas multas por infrações leves começa em R$ 100,00 e aquelas por infrações gravíssimas e termina com R$ 1,5 milhão. E não é que tem gente que compra sem conferir o selo no produto? E sequer sabe para que serve o certificado? É, realmente eu não sei não, nunca procurei saber não. Tem isso? Eu simplesmente compro. Já cheguei a olhar sobre o consumo de energia, mas o selo do Inmetro não. Mas há consumidores conscientes da importância de levar para casa um produto com o selo. Se der algum defeito, tem que ter o selo do Inmetro mesmo, né? Dá como problema, tem através dele, tem que devolver ou dar outro aí. O selo comprova que o produto passou por testes de laboratório na parte elétrica. Isso significa que ele oferece menos risco de choques, curtos circuitos, incêndios e queimaduras. Este assessor do Procon alerta. Na hora de comprar, o consumidor deve recusar um eletrodoméstico sem certificação. O consumidor se expõe a um risco muito maior. Na utilização daquele produto dentro da sua casa, ele pode colocar em risco todo o seu patrimônio com um incêndio naquele equipamento, né? Por não ter os componentes devidamente avaliados. Na hora de optar pela compra, não apenas preço, mas tem que observar a qualidade e sobretudo segurança. Comprando um produto certificado, o consumidor está protegido. Os fabricantes dos eletrodomésticos já estavam avisados sobre a obrigatoriedade do selo desde dezembro de 2009. A norma também vale para produtos importados. O que é isso? Vamos lá.